Pra você isso pode até parecer uma falha na Matrix, mas não é não. Isso é só um defeito especial do canal Gabiruta. Maravilha! Oh meu Deus, o que aconteceu? A boca dele não está mexendo quando ele fala. Porque esse canal é multifacetado, mesmo sem eu saber o que multifacetado venha a ser. Eu dublo, eu mesmo. Qual canal no mundo faz isso? Aqui é o canal Gabiruta. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva e dá 10 real. Olha pro vídeo. Começando essa parte do vídeo, olhando aqui pra esse gabinete eu tô pensando. O que será que eu tava falando na hora que eu tava apontando pra esse cooler e pra esse buraco que tem na frente do gabinete? Ah, agora eu me lembrei. A gente vai fazer umas modificações, colocar o cooler no lugar certo e vocês vão ver que vai ficar maravilhoso, fantástico e emocionante. Começando a transformação do PC de 20 anos parado. Vocês viram na montagem desse PC aqui que ele tinha que eu coloquei esse cooler aqui pra poder ajudar a não superaquecer, né? PC velho, você sabe como é que é. Hoje a gente vai fazer uma adaptação com esse cano, é um cano de PVC, vou cortar no meio, é um cano de bosta. Entendeu? Um cano que passa merda dentro pra colocar ali o cooler. Corta no meio, abriu aqui, vamos esquentar. Esquenta, loló. Depois de aquecido o suficiente, a gente coloca uma peça de cerâmica em cima, porque é plana. Aperta e olha só. Tem umas marcas de bosta seca aqui ainda, mas é só dar um talento, quer ver? 3, 2, 1. Olha como ficou limpinho, ficou um pouquinho de bosta aqui, mas essas bosta aqui já não saem mais. Aqui quando pintar, some. Coloca o cooler aqui no meio pra poder medir certinho, faz a resca. Coloca a caneta dela coxita. Marca aqui os furos do cooler. Faz esse cantinho redondo aqui, que eu quero cortar ele no centro. Pronto! Vou ver se encaixou certinho. Medir aqui pra ver onde vai dobrar. Marca certinho. Corta pra lá, corta pra cá. Risca aqui, risca ali. Tá aí! Vamos fazer o furo já. Pra parafusar o cooler depois. Esse parafuso deu certinho. Esquenta. Esquenta. Hum, tá quente. Dobra. Dobra. Dobra a mão um pouquinho. E dobra esse último lado aqui. Essa telinha eu achei ali no canto. Ela tá certinho aqui, ó. É bom sempre ter uma telinha de proteção pra gente não enfiar a porra do dedo lá na hélice. Retira todas as peças de dentro. Coloca a tua camãe dentro dessa sacola do supermercado RS. Num oferecimento supermercados RS. Onde o pão está sempre quentinho. Devido ao nosso sistema PET esquenta. Nenhum rato foi prejudicado ou maltratado durante as filmagens dessa gravação. Qualquer sintoma adquirida dentro dos nossos estabelecimentos não serão acreditados a culpa ao supermercado. Pela lei da diretriz orçamentária 1512-4910. Eu isolei ali uma parte pra pintar só atrás de onde vai ficar a placa-mãe. Daí vocês já estão ligados, né? Vai ficar com o suporte do cooler laranja e o fundo da placa-mãe laranja. O resto depois eu vejo. Hum, que fedor! Deixa eu aproveitar isso aqui. E aí 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 Oh, tinha me esquecido da narração É, isso aqui é o Cideron Esse negócio brilhando aí, achei que ia ficar legal Talvez ele reflita a luz que vai brilhar do cooler E nesse exato momento, tem um carro de som passando aqui na rua de casa Filho da puta A bateria do celular tinha acabado Então não consegui gravar inteiro fazendo o suporte de um outro cooler Que eu coloquei na parte inferior Que quer dizer embaixo em inglês Agora é só dar um clique aqui e ligou Acendeu, que maravilha Ficou coisado, hein Azul, verde, vermelho Vamos ver se abre aqui Oh, abriu a gavetinha do Cideron Já dá pra escutar um... Um Mateus e Santiago Eu não sei nem que música Então tá aí, ó O cooler que eu falei pra vocês ali embaixo É bom pra ele dar uma iluminel Ali pra cima Ó, no escurão como é que fica Topper Sound É, tá meio tremido aí Porque eu não tava enxergando onde eu estava pisando Mas tudo bem Olha, meia luz Aqui tem a luz que você precisar A gente coloca, entendeu O que é necessário a gente mostra E eu achei que ficou bem maneiro com esses cooler assim Depois é só pôr a tampa ali Mas vai ser num outro empreendimento Que faremos uma tampa lateral de acrílico Pra poder mostrar o que tem lá dentro Que é tudo maravilhoso Que tem lá dentro É espetacular Ah, é coisa de museu Mas funciona tudo E o SSD ali do lado Ficou Topper Sound Também As luzinhas lá dentro Não brilhou porra nenhuma Mas é bom pra saber Então é isso aí Muito obrigado por você ter assistido Essa babaquice Esse vídeo informativo até agora E tá aí funcionando tudo até agora Não pegou fogo Obrigado mesmo Maravilha E até a próxima Quem sabe Adeus muchachos E aquela magiquinha E até a próxima